Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Naruto Ninja Consul do Game Boy Advance, e vamos lá! Grassy Plane, seria a planície e... Grass, acho que é grama, um gramado Tá, tá, fã de um jutsu do tipo terra Loser Oh, ali cabe o chão esse novo jutsu Ok Vou pegar aquele símbolo ali Ah, não dá, beleza Ok, vamos lá sejando Vou pegar esse símbolo aqui Tá, encontrei essa acura, ela vai ficar a minha vida Beleza Vou subir aqui É, aqui eu não posso cair Ah não, putz Vou cortar pra essa parte Bom galera, voltamos aqui e vamos avançar Grrrr Ok 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 Ok, vamos acabar aqui, né? Ok, vamos acabar aqui, né? Agora é o Rock Lee Agora é o Rock Lee Então, vamos lá Vamos ver se vai dar certo Ele vai usar o Jutsu boladão dele, não Agora ele vai usar o Jutsu boladão dele, não Ué Ah não Ele recuperou a vida dele toda Putz Primária lá, vixi Lutsu primária Ok Ele é forte, viu? Ah não É, ele se esquiva também Quando... Quando... Ah não Ele se esquiva também Já era Vamos continuar Esse jutsu não funciona, acho que nele porque ele é chefe Eita Ah, mas eu vou colocar o Gai-sensei Pra curar ele Ah não De novo Ai, consegui Vamos usar Lotus de novo De novo De novo Vai apelar Coloco De novo De novo Ok Todos O O Vixe, falhou Vou usar de novo, vou ficar usando toda hora Aí Só faltou perder agora Aí, acho que foi Aí, consegui Beleza Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Se vocês tiverem condições, considerem apoiar o canal com Pix Que é pixdoin.gmail.com Vai aparecer aí na tela E até o próximo vídeo